11 horas 34 minutos você que está ligado com a gente obrigado pela audiência de todos os dias gostaria de lembrar que este é o agora o programa da sua comunidade que a sua participação é muitíssimo importante portanto ligue participe faça sua denúncia interaja conosco pelo nosso número do whatsapp 98116 3529 aliás é por esse númerozinho do whatsapp que você manda aquela foto para participar da nossa promoção valendo o ingresso para o rei da selva casa cheia torcida empolgada a quarta edição do rei da selva combat foi realizada na quadra da escola de samba da aparecida 11 lutas combates intensos rei da selva combat 5 dia 20 de junho na quadra da aparecida como a gente costuma dizer a selva vai tremer meu amigo são 11 horas e 36 minutos o kenny pinheiro um dos lutadores já está aqui comigo para falar da preparação como de praxe você que tá aí do outro lado também participa com a gente mandando aquela foto aliás a sua foto vale ingresso kenny bom dia seja bem vindo ao programa agora já são quatro anos de luta e a primeira vez no rei da selva acredito sim né sim é a primeira vez que eu voltar agora eu vou te falar uma coisa só dá estreante aqui do meu lado viu os estreantes têm vindo aqui e tem estado bastante otimistas eu acredito que é o seu caso como é que está a preparação pô minha preparação está 100% eu treinando aí três horas no dia de manhã à tarde de noite e no dia lá votar bem mais preparada ainda é sobre essa preparação que a gente vai acompanhar e acompanhar em detalhes agora na tela no vídeo 11 e 37 junto com quem solta aí diretor a preparação tá 100 por cento treinando três horas mas tarde noite e quando chegar lá no dia eu vou estar preparado para a guerra a gente vai chegar lá e vai fazer uma boa luta de qualquer forma dependente da vitória da derrota a gente tá preparado para proporcionar um bom espetáculo ele tá preparado porque no dia lá eu votar dentro da parada e que vença o melhor o treinamento a selo muito forte e as outras vezes que ele lutou o evento os dois eventos que ele lutou e treinou aqui comigo também ajudei bastante e eu tenho certeza de treinar forte na sério não só comigo como os colegas também são estudiando ele e vai se dar bem vai representar bem o nome da equipe muito bem esse foi o quenny pinheiro 11 e 39 marcelo as marques está aí com você eu tô aqui com o vitor castro amaral que ganhou o rei da selva no ano passado e vai disputar aí com o kenny que tem luta dois anos né vitor isso em alto treino há dois anos mas jiu-jitsu já tem não já treina quatro anos e maitai também vai estar aí também e aí como é que é o vitor também é policial militar né ajuda aí na profissão ajuda para se defender não não questão de se defender né mas assim o autocontrole né a luta ela te dá um autocontrole assim como a gente aprende também na nossa corporação que é a força tática a gente aprende a ter esse autocontrole autocontrole disciplina né uma série de outras coisas com certeza com certeza a disciplina eu acho que é um dos pontos positivos que eu tenho porque quando começa a minha dieta começa os meus treinamentos é eu não reclamo porque eu sei qual é o meu objetivo e eu treinando sem parar entendeu bem focado mesmo então vamos ver se está treinando sem parar mesmo coloca aqui pra mim na tela desde o último evento do rei da selva eu nunca parei meus treinos eu venho treinando diariamente em média de 5 horas por dia focado no meu próximo combate né graças a deus o rei da selva me chamou de novo e eu tô preparado para respeitar o peronso acredito que pelo fato do meu adversário ser um faixa preto de jiu-jitsu ele vai querer me levar pro chão mas eu não me timido nem com faixa nem com troando eu vou fazer o que tiver que ser feito lá pra sair com pra ser guia e sair campeão é isso aí galera dia 20 de junho na quadra parecida rei da selva combat 5 quanto a torcida de vocês é deus em comando e quem daqui a pouco a gente se encontra aí seja o que Deus quiser o vitor ele é um atleta de conta né é que aqui na casa só que a gente tem treinado todos os dias não sabe que ele é ele tem um trabalho que trabalha com policial militar trabalha muito cara que é muito responsável que é uma família com três filhos mas todo o tempo de foco que ele tem pela manhã ou pela noite pela tarde ele tá aqui na academia treinando treinando boxe fazendo a parte funcional de força circuito para melhorar o desempenho dele show de bola mara tá aí o treinamento do vitor cacho que vai tentar manter a vitória esse ano viu maral muito bem 11 41 sammy dias já tá aqui comigo meu irmão a gente lançou uma promoção ontem pessoal mandar aquela foto bacana com pose de lutador mas não deu outra mandaram muitas fotos afinal de contas dá valendo ingresso viu é muita expectativa a gente percebe que a cada dia o pessoal tá gostando mais do rei da selva é por isso que o evento eu estimo seja um grande sucesso como tem sido nesses últimos nesses últimos anos é verdade né a galera aí continua mandando as fotos aí os ingressos já tá aí com o diretor né beleza e ainda dá tempo amanhã a gente vai estar sorteando os ingressos aqui dá tempo pra galera o evento graças a deus a gente não gosta que só de colocar os atletas mas de mostrar pra população né que o evento tem né seus lados bons também né o pessoal começa a ter uma melhoria trabalho caráter com a criançada como postou ontem a criançada toda brincando ali então já as crianças que hoje os pais coloca no esporte graças a deus já cresce com uma cabeça bem melhor do que essas coisas ruins que a gente vê pela rua quando você profissionaliza a luta a gente observa isso marcelo asmar a gente acompanha isso aqui é praticamente todos os dias quando você profissionaliza eu tenho observado a luta já como do ponto de vista esportivo e o esporte uma ferramenta de inclusão social que que acontece profissionalizou o esporte ele passa não apenas a dar disciplina mas evitar que por exemplo o esporte de luta no caso do mma se torne uma ferramenta de propagação de violência não é isso não é mais hoje o mma é uma ferramenta que forma campeões e molda literalmente o caráter e é por isso que a gente faz questão de exibir aqui o rei da selva verdade a gente agradece o espaço aí a todos a todos que vem nos ajudando com trabalhando também atrás das câmeras a todos a cada um cada um contribuinte é muito legal de gente sair por aí na rua e pessoal falar que está acompanhando que está assistindo e gente também está nos outros países também mandando a logo do rei da selva né então pô é um trabalho bem bem legal e atrás dos bastidores também quando a gente chega os próprios atletas que vão se enfrentar pô os dois conversando e tal é uma hora da luta saia no dia da luta mesmo ontem a gente estava falando sobre isso aqui essa importância que que tem todo o evento rei da selva para trazer essa conscientização a gente vê que muitos dos competidores ontem tinha criança aqui quer dizer é uma influência muito positiva para todos eles né é verdade sim né as crianças como falei ainda agora é muitas crianças crianças ali o filho outra tava até pai eu quero me leva cara as crianças hoje é o nosso futuro de amanhã é então se a gente tratar com carinho essas crianças colocar no esporte não só na luta né no futebol na natação tem que fazer alguma coisa né tirar aquela energia daquela molecada pra e de dizer para elas que a luta só não tá tão bom agora eu percebi que o senhor já tá perdendo peso viu na preparação para o evento a rapaz também na dieta é o que eu posso ouvir uma encarada é contigo o que não tem que perder aqui peso que só vem cá vitor vem cá o que ele vamos lá vocês aqui faz aquela encarada aquela encarada show de bola para isso aí eu acho bicho isso aí rei da selva combat 5 você tá acompanhando mais dois lutadores no detalhe da tela pra você quem me pinheiro vitor castro em mais uma mega edição de evento de luta da região norte tudo isso aí